Membros de um grupo militante pró-Ucrânia, batizado de Azov, capturaram 32 separatistas a favor da Rússia durante combates em Mariupol, no leste ucraniano. Nessas imagens, os rebeldes aparecem com as mãos amarradas, sem camisa e deitados no chão. A cidade portuária foi retomada por forças militares do governo da Ucrânia nesta sexta-feira. Cinco separatistas e dois soldados morreram. O Ministério da Defesa do país informou que cerca de 40 rebeldes foram mortos somente nesta quinta-feira. O governo do Iraque anunciou um novo plano para conter o avanço dos radicais islâmicos que já tomaram pelo menos três grandes cidades do país. A ação deve mobilizar todas as forças de segurança do Iraque. O ayatollah Ali al-Sistani, líder xiita, convocou a população para lutar em uma guerra santa contra os terroristas. Os insurgentes são liderados pelos radicais do grupo nomeado Estado Islâmico do Iraque e Levante. O porta-voz de direitos humanos da ONU, Rupert Colville, disse nesta sexta-feira que centenas de pessoas morreram. Autoridades da Costa Rica prenderam mais de quatro toneladas de cocaína a bordo de um barco de pesca no Oceano Pacífico. A droga estava empacotada em embalagens escondidas dentro da embarcação. O ministro da Segurança Pública da Costa Rica, Celso Gamboa, disse que a quantidade de droga vale milhões de dólares e que seria destinada ao mercado norte-americano. O que é isso? 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 O que é isso?